Manos, aqui é só um vídeo rápido, coisa rápida, é mais que rápido, e eu não vou editar, só vou gravar e lançar pra vocês aí, tem uma tela azul aqui do meu lado, eu tô assistindo o programa da Eliana nesse exato momento, já saiu um vídeo meu de GTA hoje, e pros demais que estão perguntando cadê os vídeos de BMX, eu tô editando aqui, gente, eu quero deixar explicado aqui que BMX dá um pouco mais de trabalho pra gravar do que gameplay, né, gameplay é uma coisa que eu posso trazer toda hora, porque eu tô aqui em casa, eu tô jogando, aí é só ligar os bagulho aqui e gravar, BMX já, eu preciso ir na rua, eu preciso arrumar alguém pra me ajudar a gravar essas coisas, e meus colegas não é todo dia que eles tem tempo pra fazer essas paradas não, mas aí é o seguinte, eu tô editando aqui, já tem uns clip aqui, eu acabei de separar algumas partes aqui que é erro, queda, acerta, essas coisas, e breve eu vou começar a editar, eu ainda preciso ir na rua de novo gravar mais e mais e mais, e essas paradas aí, espero que vocês entendam, que BMX dá um pouco mais de trabalho pra gravar, porque a gente tem que ir na rua gravar, entendeu, e não é todo dia que dá pra gravar não, porque é rua movimentada, pode acontecer algum acidente, coisa assim, eu posso atropelar alguém na rua, alguma coisa do tipo, então tem que ser dias específicos, tipo final de semana, igual agora mesmo eu devia estar gravando, mas eu tô aqui separando algumas partes que eu já, a gente já gravou, tá beleza? Então é só um aviso, tamo junto, clica no cardzinho que vai aparecer aqui pra você ver o vídeo novo que sai hoje, é, de GTA, tamo junto, até o próximo vídeo, é nóis, dá um like aí se você gostou e se inscreve se você é novo, aaaah!